Homens tricolores na barreira, será que é um, vai a nocaute? Já autorizado, Thiago Carleto pegou o impulso, mandou uma bomba! GOOOOOOOL! Da vitória! Gol e que golaço do Thiago Carleto! Aos 23 minutos do primeiro tempo, com quatro homens da barreira, o chute não foi nem tão alto assim, acompanhe na repetição a batida, que bomba, que bomba para a falha do goleiro Douglas, eu não acredito, por outro ângulo, na câmera oposta para você ver, o vitória abrindo o marcador com uma bomba! Panorama Rubro Negro, paixão e razão em um único programa!